A humanidade se perdeu em caos e escuridão, o fim está próximo, o planeta terra pede socorro, Darksider, o mundo precisa de você. A galáxia em perigo, o destino a enfrentar. A humanidade se perdeu em caos e escuridão, o mundo precisa de você. A humanidade se perdeu em caos e escuridão, o mundo precisa de você. Darksider, o protetor estelar, cresceremos juntos em lealdade. Darksider, o protetor estelar. Darksider, o protetor estelar. Darksider, o protetor estelar. Darksider, o protetor estelar. Eu sou TECCITER